Ah meu, tá gostosinho, gostosinho família, tá ouvindo barulho, tá ouvindo barulho ó Caralho, é o Alex BNH né, é o cara com a fé, é o bravo demais porra, vamo assim ó Hoje eu tô na onda, hoje eu tô no pique, paona filha da puta que eu já tô na onda dos cake do whisky Paona filha da puta que eu já tô na onda dos cake do whisky Hoje eu tô na onda, hoje eu tô no pique, paona filha da puta que eu já tô na onda dos cake do whisky Atenção meninas, atenção meninas, para na frente do bonde, vai com o botão na pica, vai com o botão na pica, vai com o botão na pica Vai com o budon na pica Vai só barbinóia, vai só barbinóia Dá uma bafurada e uma sentada na piroca Vai só barbinóia, vai só barbinóia Dá uma bafurada e uma sentada na piroca Caralho, é o Alex BNH, é o cara com a fé É o brabo demais, pô, vamos assim, ó Hoje eu tô na onda, hoje eu tô no pique Pau na filha da puta que eu já tô na onda dos Crank do whisky Pau na filha da puta que eu já tô na onda dos Crank do whisky Pau na filha da puta que eu já tô na onda dos Crank do whisky Hoje eu tô na onda, hoje eu tô no pique Pau na filha da puta que eu já tô na onda dos Crank do whisky Atenção meninas, para na frente do bonde Vai com o budon na pica Vai com o botão na pica, vai com o botão na pica Para na frente do bonde Vai com o botão na pica, vai com o botão na pica Vai com o botão na pica, vai com o botão na pica Vai só Barbie noia, vai só Barbie noia Dá uma bafurada e uma sentada na piroca Vai só Barbie noia, vai só Barbie noia Dá uma bafurada e uma sentada na piroca Toma pra furar de uma sentada na piroca Toma pra furar de uma sentada na piroca